Olá meninas, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas makes de viagem Eu vou fazer um tour, tá? Pelas minhas maquiagens Gente, eu trouxe uma bolsinha, tá? Uma necessaire assim, pequena, tá? Só com o necessário, gente, eu não quis trazer muitas coisas, tá? E eu espero muito que vocês estejam aí gostando dos vídeos, dos conteúdos Vou trazer bastante coisa aqui pra vocês Enfim, vou mostrar pra vocês as makes E gente, compartilha, deixa bastante like, se inscreva aqui no canal Porque assim vocês vão receber mais conteúdo do canal Estilo Rosa Agora vamos pro tour pelas makes de viagem Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meninas! Gente, eu trouxe minha maquiagem toda aqui, tá? Nessa necessaire E coloquei aqui na cama pra mostrar pra vocês, pra facilitar o vídeo, tá? Então a necessaire é boa, ela cabe bastante maquiagem E aqui dentro tem um parzinho de brinco e dois lacinhos de cabelo Bom, gente, isso aqui que eu trouxe, tá? Eu trouxe duas máscaras, uma alongadora da Colo Trend Essa de volume da Jasmine Gente, eu trouxe porque ela tá no final Então eu trouxe pra terminar de usar aqui na viagem Bom, eu trouxe duas máscaras Eu trouxe esse blush iluminador, gente Eu acho perfeito Ele tem uma corzinha tão linda Fora que fica muito tempo no rosto É... fica muito bonito Gente, isso aqui é perfeito, tá? Quando eu voltar, eu vou procurar pra comprar Ele é da... deixa eu ver, gente, a marca Se tem aqui ainda, tá? Ai, gente, eu tô sujando minha... Ai, gente, eu não sei se eu vou conseguir ver Pera aí, da Ruby Rose, tá? Não tá focando na Ruby Rose Então eu vou comprar mais um Ai, gente, eu tô sujando minha unha aqui com batom Bom, eu trouxe esse pó Da Matte Real da Colo Trend, tá? Que é um pozinho mais simples É... eu trouxe esse pó Trouxe o da Elas, da Makeup Que é da Jiquiti Que eu gosto muito desse pó Eu trouxe dois pó, tá, gente? Não trouxe muitas coisas, não Eu trouxe o que eu uso, tá? Eu trouxe esse que é um pó mais simples É... mais assim pro dia a dia E esse que ele tem uma fixação boa Tá? Eu trouxe esse aqui pra usar durante a noite Ele... ele é bem bonito Então eu trouxe dois pó Trouxe esse blush da Nina Secret, da Eudora Gente... é... eu vou falar um algo aqui Um desabafo, tá? É... isso aqui nunca caiu no chão E já quebrou a tampa Outra coisa Ele tem uma cor muito bonita Tá? É um blush que você pode passar na bochecha E na boca Na boca fica uma corzinha bem bonitinha Mas, gente, isso aqui sai com facilidade do rosto Você passa, ele é um blush cremoso Ele sai Ele é pior do que um de pó Eu trouxe esse aqui, ó Também Então o que que eu faço? Eu passo ele e venho e passo blush de pó Pra dar uma melhorada na fixação Ele não tem uma fixação muito boa, tá? Eu me arrependi porque eu paguei 44 reais Mas eu trouxe porque ele tem essa corzinha de verão Uma corzinha mais básica Então eu trouxe, mas por isso Mas, gente, tristeza, sabe? Eu me arrependi Porque eu paguei 44 reais 44 reais eu poderia comprar um monte de blush por 10 reais Né? Então, assim, eu acho que a dona Nina deveria ver isso Os produtos, tá? Porque são caros e não tem nem fixação boa E nem embalagens boas de qualidade, tá? Então eu, antigamente eu pensava que era só Acontecer com as embalagens de 10 reais De 5 reais Não 44 reais isso aqui, gente Vocês podem aí procurar na Eudora Na revista que vocês vão ver Agora, nesse exato momento Eu não sei o preço Mas eu paguei 44 reais quando eu comprei isso aqui Tá? Que foi logo um lançamento E uma novidade também Um blush cremoso E é uma coisa que eu queria muito testar Mas, na minha opinião, não tem qualidade assim, não Tá? Então ficou muito a desejar aí As maquiagens da Nina Secret Tanto que eu não comprei mais nada De maquiagem da Eudora, tá? Bom, voltando o vídeo Aí, ó Tudo quebrado Todo estourado Complicado, viu, gente? Bom, esse aqui eu paguei 10 reais Tá quebrado também Mas isso aqui, gente Tem uma pigmentação Ele é uma imitação aí De um blush bem famoso Que tem essas cores Então eu passo esse cremoso e passo esse aqui em cima E fica bem bonito Demora bastante pra sair Mas se eu passar só esse Não fixa, tá? Bom, então Esse aqui é lindo Mas tá quebrado E ele é maravilhoso, tá? Dá pra você usar também no côncavo Fazer, usar como sombra Eu trouxe ele porque eu acho ele prático Porque ele tem várias cores aqui Então eu trouxe esse também Blush Bom Passando pra cá Batom Eu trouxe esse aqui Que é da Gente, esse aqui é da Max Love Studio Ele é um batom gloss Tá? Muito bonito Eu comprei já faz um tempo Mostrei no vídeo de comprinhas Então eu trouxe esse Trouxe esse que eu ganhei da minha Nora Tá? Esse é muito lindo É um rosa muito perfeito Eu trouxe esse Una Que eu mostrei pra vocês Num vídeo de comprinha Que ele é um batom mate De lápis Gente, muito lindo esse nude, né? Então eu trouxe ele também pra usar Deixei assim pra vocês verem a cor, tá? Então eu trouxe esse E trouxe esse da Avon, ó Esse é lindo hoje Eu comecei o vídeo Eu tô com ele Com esse aqui, ó O vídeo eu comecei E vocês reparem Eu tô com essa cor aqui Linda Perfeita, tá? Bom De batom Eu só trouxe esses batons Eu não trouxe muitos, tá? Passando pra cá Eu trouxe essa paleta Porque é uma paleta, gente Que Ela me ajuda Em relação A preparação A preparação Aqui da minha sobrancelha Eu só uso Essa cor Também tem um clarinho Então eu trouxe só essa paleta, tá? E Não trouxe sombra Eu só trouxe isso aqui Porque eu não tô usando, gente As cores dela Eu não tô usando Mas eu só uso a marrom Pra corrigir minha sobrancelha De pincéis Eu trouxe esse Pra iluminador Tá? Eu gosto desse Pra correção de sobrancelhas Eu trouxe esse aqui Que ele é bem pequenininho Ó A ponta dele É bem pequena Pra blush E pó Esse aqui De rabinho de sereia Eu preciso comprar até um kit De pincel novo, gente O meu é bem antigo já Esse aqui, ó Eu não tinha nem canal Quando eu comprei esse aqui Ele é da Macrylan Pra blush Eu acho ele perfeito também Pra pó Mas eu prefiro mais só blush, tá, gente? Pra pó Prefiro um mais gordinho assim Tá? E pra base Esse também faz tempo que eu comprei Então eu trouxe só isso aqui Não precisa mais que isso, gente Pra viagem Não precisa Então é pra correção de sobrancelha Pra É... Iluminador Blush Ou pó E isso aqui E esses dois aqui Pra pele, tá? Então eu trouxe isso aqui De pincel E Uma base Só essa aqui Da Ruby Rose Fellis Tá? A minha cor é Avelã 70 A base Assim, gente Só um Só trouxe isso aqui mesmo Não trouxe um monte de base Um monte de coisa Ai, tá mal fechado aqui Gente, depois tem que fechar Então eu trouxe essa base E pro rosto Eu trouxe água micelar Que eu mostrei pra vocês No vídeo lá Mostrando os produtos Eu trouxe um hidratante, tá? Que é da Alvancari Esse aqui Pequenininho também E um filtro solar Que esse filtro solar Gente, tô testando Eu comprei aqui Que a boca rosa Tá fazendo Merchan pra essa linha aqui, tá? Então Eu tô usando no meu rosto Ele tem fator 50 Bom, gente Essas são as minhas makes, tá? São as minhas makes de viagem Eu acho, assim, prático Poucas coisas Tá? Pra trazer E eu espero muito Que vocês tenham gostado, gente Do vídeo É isso, meus amores Beijo Fiquem com Deus